Venâncio Mondelhan tem esperança de que o Conselho Constitucional delibere a seu favor. A Assembleia Municipal de Climano decide amanhã sobre perda de mandato de Manuel de Araújo. O Presidente da República entrega 16 mil carteiras escolares e declara a província de Gaza com déficit zero. Ora viva muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A Comissão Nacional de Eleições convocou esta terça-feira a comunicação social para, dentre vários assuntos, anunciar o afastamento de Venâncio Mondelhan na corrida eleitoral com recurso à votação. A CNE considerou válida a reclamação feita pelo MDM. A Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão extraordinária entre os dias 18 e 20 do mês em curso, decidiu, dentre vários assuntos, considerar válida a reclamação apresentada pelo MDM contra a elegibilidade do cabeça de lista da Renamo, Venâncio Mondelhan. Com recurso à votação, cujo resultado foi nove votos a favor, sete contra uma abstenção, considerar procedente a reclamação do MDM de Moçambique contra a elegibilidade do cidadão Venâncio Antônio Mondelhan, pois a norma do artigo 13 da Lei nº 7, barra de 2018, de 3 de agosto, dispõe que não é elegível para os órgãos autárquicos o cidadão que tiver renunciado ao mandato imediatamente anterior. Trata-se, outro sim, de uma norma transitada da Lei nº 7, barra de 2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 10, barra de 2014, de 23 de abril. Ademais, o nº 1 do artigo 14 da Lei nº 7, barra de 97, de 31 de maio, dispõe que no período de tempo que resta para a conclusão do mandato interrompido e no subsequente período de tempo correspondente ao novo mandato completo, os membros dos órgãos da autarquia local, objeto de decreto de solução, bem como os que hajam perdido o mandato, não poderão desempenhar as funções de órgãos de qualquer autarquia nem ser candidatos nos atos eleitorais para os mesmos. Questionado em relação ao caso do Silveiro Runguani, que praticamente encontra-se na mesma situação que a de Venanço Mudan, a Comissão Nacional de Eleições limitou-se a afirmar que o assunto não foi apreciado. Esta foi uma decisão por unanimidade, não se apreciar este caso, pois não houve nenhuma reclamação em relação ao cidadão Silveiro Samuel. Já dissemos que não deu entrada na Comissão Nacional de Eleições uma reclamação em relação a esse cidadão. E os advogais da Comissão Nacional de Eleições, por unanimidade, decidiram não apreciar o caso. No outro desenvolvimento, Paulo Quinica disse ainda que por concesso, a CNE decidiu notificar os candidatos que manifestaram vontade de desistir de concorrer para as eleições autárquicas pela lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. A CNE decidiu por consenso que sejam notificados os candidatos Jolanda Raquel Hilário Guibunda, Roberto Luiz Cipechelle, Anastácia Domingos Sigaúqui, Uamuse e Gaspari Paporo Enrebo Marques, para que conforme a sua vontade de desistir, de concorrer para as eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018, pela lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, manifestada através de declarações que deram entrada na Comissão Nacional de Eleições, devem proceder em conformidade com o disposto nº 2 do artigo 30 da Lei nº 7 para 2018, de 3 de agosto, que é apresentar uma declaração devidamente assinada e reconhecida pelo notário, com conhecimento à associação pela qual estavam a concorrer. Ainda nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Eleições decidiu adjudicar a uma empresa à produção do material de votação no valor de cerca de R$ 216 milhões de meticais. A 13ª Sessão Extraordinária da CNE aprovou também a terceira emenda ao calendário do sufragio eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro, com ajuste. O sorteio das listas definitivas concorrentes para a fixação da sua posição no boletim de voto realiza-se a 3 de setembro. Fim. Já o presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que houve divergências na interpretação da lei, daí a que a solução encontrada foi recorrer à votação. Querendo, Arranamo ou Venacio Mundiane podem recorrer ao Conselho Constitucional. Houve, de facto, houve aqui duas opiniões, não é? Que, pronto, já a interpretação da lei, não é? Na questão da interpretação da lei, houve aqui duas opiniões. Uma que, portanto, como sabe, quem faz a reclamação é o MDM, não é? Portanto, houve duas leituras, houve quem dissesse que sim, que era procedente, houve quem dissesse que era improcedente. E houve, naturalmente, aqui uma discussão enorme, até o ponto de chegar-se à votação de que a reclamação, de facto, era procedente. Ora, neste caso aqui, dado procedente, então é necessário que, portanto, quem quer que seja, o candidato, o partido, faça a sua reclamação, naturalmente, e suba para o Conselho Constitucional, não é? Ou ao seu recurso. Então, vamos ouvir o que o Conselho Constitucional vai dizer em relação a esta matéria. E Venacio Mundian reagiu ao seu afastamento da corrida eleitoral, afirmando que vai recorrer ao Conselho Constitucional. Em publicação feita na sua página do Facebook, Venacio Mundian explica que o seu partido, Arnamo, está a trabalhar com um grupo de juristas para a submissão de um recurso ao Conselho Constitucional, de modo a se revogar a decisão da Comissão Nacional de Eleições de afastar esta cabeça de lista da corrida eleitoral. O Conselho Constitucional tem sido, em vários estudos sobre coesão das instituições de justiça, sistemática e consecutivamente, considerado uma das maiores reservas morais, éticas e, sobretudo, jurídico-constitucionais de Moçambique. Nessa base que convoco a todos os moçambicanos a não desfalecer, a retomar o ânimo, redobrar o trabalho, a alegria e o entusiasmo, pois ainda temos uma esperança constitucional. E em conferência de imprensa convocada pela Arnamo, o porta-voz José Manteigas diz que o afastamento de Venacio surge de motivações políticas dos seus opositores. Mas isso não vai demover aquilo que é o resultado que está à vista, a nossa vitória. A Comissão Nacional de Eleições não pode, nem deve, continuar a ser a fonte de conflitos em Moçambique. Estamos lembrados que, desde 2014, o país caiu numa situação de grande crise. morreram moçambicanos. E um dos atores, um dos fomentadores desse conflito foi a CNE, que divulgou resultados fraudulentos. Neste momento, o partido diz esperar pela notificação da CNE para submeter o recurso ao Conselho Constitucional. Fernando Mazanga, em representação dos vogais da Arnamo na CNE, deplora a atitude do MDM de submeter uma petição contra a candidatura de Venacio Mundiane, deixando de fora a de Silvério Runguane, que se encontra na mesma situação. Neste caso concreto, o que estava a acontecer é que o MDM, na sua qualidade de queixoso, apresentou uma deficiência gritante, porque tem o mesmo problema consigo em relação ao seu candidato para a cidade de Matola, Silvério Samuel, mas não apresenta nenhuma queixa, nem sequer retira a candidatura para mostrar coerência para consigo. Portanto, em primeiro lugar, uma análise prévia, verificamos que não há coerência do próprio queixoso. Aliás, se este queixoso não retirou a candidatura de Silvério, porque estava consciente de que ela não está ferida de nenhuma ilegalidade, de tal sorte que ainda mantém-se. Ora, por que é que iria exigir que o outro, outra candidatura fosse tirada quando tem o mesmo assunto em casa? Quando se adota uma Constituição, nasce uma nova República, nasce uma nova forma de ser, nasce uma nova forma de estar juridicamente nesse país. Há bem pouco tempo foi aprovada a nova Constituição da República, justamente e expressamente se referencia às eleições autárquicas de 10 de outubro, onde cria as premissas fundamentais, porque neste país nunca tivemos autarquias a serem feitas desta forma, onde o cabeça de lista vira candidato às presidenciais. Ora, eles requerem, e alegando que o Venâncio Monjani concorreu nas últimas eras e renunciou à Assembleia Municipal e que neste caso concreto seria elegível. Mas isso nós estamos a falar de quê? Da lei que foi revogada por esta Constituição. Estamos a entrar num novo processo, estamos a entrar numa nova forma de ser. O que nós vamos fazer é que nós somos um órgão que estamos a trabalhar. E neste caso concreto, a primeira coisa que estamos a fazer é dizer a todo mundo que nós não concordamos com a atitude que foi tomada pelos nossos colegas. Em segundo lugar, tudo o resto já vai seguir os seus trâmites. O partido, eventualmente lesado, poderá recorrer ao Conselho Constitucional. Esperamos que o Conselho Constitucional use da sua sabedoria e não seja um órgão politizado como o é a Comissão Nacional de Eleições, como esta não foi decisão jurídica, foi uma decisão política de uma parte que está interessada em amarar uns para não poderem lutar, enquanto que o outro está ali a jogar a vontade, independentemente do seu tamanho, da sua qualidade de esportista. Já o jurista Teodoro Watt diz que a votação que ditou o afastamento de Venâncio Mundiane da corrida eleitoral teve uma expressão partidária. O Watt defende que os políticos devem entender que trabalham para a construção de uma sociedade digna, justa e ética. Tudo o quanto sei é que houve uma votação e que os votos tiveram uma expressão partidária, ao que julgo ao arrepio do consagrado constitucionalmente, da qual se pode ler que a supervisão dos atos eleitorais cabe à Comissão Nacional de Eleições, órgão independente e imparcial. A interpretação literal dos artigos das leis pode declarar manifestamente indeligíveis os cidadãos que, no discurso do mandato anterior, tenham renunciado. Seria importante saber se o legislador, o intérprete ou o aplicador da lei não devia sempre conhecer das razões da renúncia. Imagino que o legislador, ao ter gravado este preceito na lei interália, quis deixar claro que os órgãos autárquicos não são um jardim onde se entra e se sai ao bel prazer, antes sendo um campo de jogos onde se entra com postura, cumprindo regras, e se termina quando o tempo regulamentar termina. Entendo que este preceito tem muito a ver com o facto de a política dever ser considerada uma missão ao serviço honesto, zeloso, dedicado e competente da sociedade. A política é, acima de tudo, um sacerdócio, o respeito fundamental ao cidadão. Quem sai porque, em dado momento, se está melhor fora da política, este artigo censura porque estaria a pelejar pelos interesses particulares sobre os coletivos, os da sociedade. Seria uma espécie de mau político que todos nós devemos cair na tentação de desvalorizá-lo, mesmo de eliminá-lo. Este é o político que o legislador pretende banir desaconselhando-o. Se o legislador assim não fizesse, seria um contrassenso imperdoável. Os políticos devem entender que estão a trabalhar, mesmo na dimensão político-partidária, como instrumentos da construção de uma vida em sociedade digna, justa, fraterna e ética. São parte desta sociedade. Mas a lei não pode ser persecutória. Existe para regular os seus aplicadores que devem usá-la ou devem usar a alma e a inteligência humana e não a inteligência de robô. Quem se mantém na política apto a servir, melhor, não parece ser aplicável esta lei. Acho que outros fatores foram ponderados para produzir uma deliberação diferente face a dois fatos aparentemente idênticos. Mas tinha que estar em contato com esses fatores para poder julgar o julgamento da CNE. A crítica também vem do antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Tomás Timban considera ilegal o afastamento de Venâncio Mundian da corrida eleitoral e considera que a candidatura, ora afastada, está protegida pela Constituição. Através de um artigo de opinião que tivemos acesso, o antigo bastonário analisa a deliberação que afasta Venâncio Mundian da corrida eleitoral. Na sua opinião, não parece razoável admitir que a participação de um cidadão como membro de um órgão autárquico possa ser limitada porque este mesmo cidadão renunciou, ou que se quiser chamar esse ato, a um órgão autárquico para participar ativa e politicamente no órgão de Estado. Ainda assim, Timban diz compreender que a CNE tenha decidido daquela forma. É que a CNE é um órgão independente e imparcial, ou seja, um tribunal, sendo constituída por pessoas que têm o direito de interpretar a lei como entenderem mais adequado. Num órgão colegial, quando não se impõe que as decisões devam ser unânimes, vigora o quórum deliberativo, que neste caso é o de que a maioria que vence. Timban diz ainda que se a CNE tivesse afastado e consequentemente desaplicado a norma cuja inconstitucionalidade se suscita, o fato equivaleria a autoinvestir-se em juiz constitucional, violando o disposto na linha A do número 1 do artigo 244 da Constituição da República. Uma vez que o Conselho Constitucional é o único órgão de soberania ao qual compete, especialmente, administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucionais, Timban conclui lamentando que haja pouco tempo para as eleições, porque, na sua opinião, isso não permitirá decisões serenas e ponderadas, tendo em conta as outras, tendo em conta os apertadíssimos prazos da legislação eleitoral. Por outro lado, membros da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique dizem que estão a ser ameaçados de perder empregos caso continuem na causa da Ajudem. Como resultado das supostas perseguições, pelo menos três membros da lista poderão desistir. O mandatário da candidatura da Ajudem diz que a suposta desistência de três candidatos da sua lista deve-se a perseguições protagonizadas por partidos opositores na corrida às eleições autárquicas de 10 de outubro. A perseguição consiste na notificação dos entregantes da lista de candidatos a membros do Conselho Autárquico para serem interrogados sobre as razões da sua adesão ao movimento da sociedade civil. E a consequente pressão para renunciarem sobre ameaças de perder emprego e cargos de função pública, entre outras formas de coação. Gaspar Marques, funcionário da Mitander, teve que escolher entre perder o seu cargo e manter-se nesta lista. A Ajudem diz ainda que não pode ser verdade que os candidatos não sabiam que constavam da lista desta candidatura. Esqueceram-se de que o registro criminal tratado de forma presencial para as suas candidaturas indicava para que fins era. E mais, a associação que tem como cabeça de lista Samora Machel Júnior diz que o fato de a Comissão Nacional de Eleições ter divulgado a sua lista de candidatos é que permitiu estas perseguições. Quando entregámos em formato eletrônico a lista, 20 minutos depois a lista tinha vazado e já estava nas redes sociais. Não sabemos dizer quem é, mas a lista vazou da CNE. A Ajudem diz não ter sido notificada pela CNE, mas diz que caso isso aconteça, está preparada para responder com recursos legais. Quanto ao número de candidatos, a associação diz que caso os três saiam definitivamente, há suplentes para suprir o déficit. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. O Presidente da República entregou hoje 16.800 carteiras para as escolas da província de Gaza. Com esta entrega foram criadas as condições para que nenhuma criança se sente no chão em toda a província. Este ato representa o fim de sofrimento de milhares de crianças da província de Gaza que tinham de se sentar no chão devido à falta de carteiras. Falando a uma vasta plateia na Escola Secundária Samora Machel, o Presidente da República disse que estava a cumprir com uma promessa por si feita àquanto de uma das visitas à província de Gaza. Vocês receberam carteiras hoje. Essa província estamos a dar de uma vez 16.800 carteiras. Houve um pouco de pânico quando eu disse 16.000. Ah, mas não estamos a ver. Não estamos a ver porque as carteiras não devem vir só aqui. Devem ir a Mapai, devem ir a Chuala-Kuala, Xonguene, devem estar macias. Então, para não andar com carteiras a passear nos caminhões, dissemos, fica à espera ali, leva só aquelas que precisamos ali e vamos deixar ali e as outras vamos entregar. Então, vocês, o nosso programa era até o fim do próximo ano, ninguém senta no chão, mas começaram a ver os que trabalham comigo e disse, não, Presidente, nós vamos trabalhar noite e dia, queremos pelo menos a província de Gaza, o fim deste ano, toda criança tem que sentar na carteira. O projeto de distribuição de carteiras é do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e o Presidente da República explicou que não se trata de nenhuma usurpação de competências do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Desenvolvimento rural é tudo. Há quem diz, mas por que estão a fazer carteiras? Mas por que estão a fazer uma chamba? Desenvolvimento rural significa promover água, criar espaço para energia, ter estrada para comercialização, incluindo promover a comercialização, ter centro de saúde, ter escolas e ter carteiras. Então, o resultado da nossa visão há de vir, pode não ser nesses cinco anos, pode não ser até os próximos cinco anos, mas com o tempo a visão tem que ser dar espaço para podermos desenvolver o campo. E nós estamos satisfeitos. As 16.800 carteiras entregues à província de Gaza vão permitir que nenhum aluno se sente no chão nos próximos tempos. O governo pagou perto de 16 bilhões de meticais em encargos da dívida pública no segundo trimestre deste ano e este valor corresponde a juros internos e externos. Os encargos da dívida pública tiveram uma realização de 15.948,4 milhões de meticais no fecho do segundo trimestre deste 2018, correspondendo 48% da previsão anual e um crescimento real de 73,8% face ao segundo trimestre de 2017. O valor pago em juros internos foi de 9.312,8 milhões de meticais, equivalentes a 47,1% do orçamento anual. No igual período do ano passado, ou seja, segundo trimestre de 2017, o Executivo pagou um total de 3.868 milhões de meticais de juros com credores internos. Já os juros externos atingiram uma execução de 6.635,6 milhões de meticais, correspondentes a uma realização de 49,4% de orçamento anual e um crescimento de 31%, comparativamente ao segundo trimestre do ano passado. De referir que o fardo da dívida pública do país situa-se em 110,4% do PIB, prevendo-se que a mesma atinja 112,3% em 2019. Será inaugurada a Central Térmica de Ciclo Combinado na cidade de Maputo. Trata-se de um projeto que vai produzir 106 MW de energia para a província e cidade de Maputo. A Central Térmica surge para dar resposta às necessidades crescentes de energia na cidade e província de Maputo. A construção da Central durou 30 meses e teve um custo de cerca de 180 milhões de dólares, dos quais mais de 90% foram financiados pelo governo japonês e o remanescente pelo governo moçambicano através da EDM. Faz parte, digamos, do programa de governo massificar, usar o gás natural, que é um recurso energético nosso, moçambicano, e dar mais valias, produto que é gás natural. Por isso, pretendemos, em breve, fazer expansão da presente central para mais uma outra, de 110 MW, de 106 MW. E o governo japonês mostrou abertura em apoiar, digamos, o setor elétrico, principalmente a área de geração, por isso que em 2012 iniciaram-se os primeiros estudos, o estudo de viabilidade, tendo, durante a visita do Primeiro-Ministro do Japão, em 2014, assinado o acordo de financiamento entre os dois Estados. E em 2015, começamos, digamos, todo o processo para a construção da central. A capacidade total da central térmica é de 106 MW, sendo que a sua operacionalização é do tipo ciclo combinado, que permite a reutilização dos gases produzidos no processo de fábrico de energia. Isso é só para ter uma ideia, seria uma capacidade suficiente para sozinha abastecer o corredor todo da zona centro. Em termos práticos, seria para mais de 150 mil famílias. Nós usamos gás para produzir energia. Turbinas primárias que usam gás, fazem queima do gás, e fazemos um reaproveitamento dos gases de escape para gerar vapor e, com isso, produzir energia adicional na nossa turbina a vapor. Por isso é que a nossa eficiência ronda os 50%. A central térmica será inaugurada esta quarta-feira, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da República, Filipe Nussi. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. A ativista social Graça Machel exortou hoje a todas as mulheres moçambicanas a criarem um movimento nacional de apoio ao processo de paz, com destaque para a desmilitarização e reintegração dos homens residuais da Renamo. Graça Machel começou por elogiar os avanços alcançados na semana-finda no pacote de desmilitarização que passou pela integração das lideranças militares da Renamo no Exército Nacional. Contudo, para esta ativista social, o maior desafio neste momento passa por desarmar as mentes. Nós mães também nos devemos unir e apoiar esse processo iniciado pelos nossos filhos. As mulheres querem trabalhar para desarmar as mentes, destruir nos nossos corações os ódios, a desconfiança, aquilo de olhar para filho da outra, não é? O filho da outra, se o meu filho já usou a parda, dizer aquele filho não é meu, o que é que eu comecei por dizer? Dizem, filho de uma é filho da outra. Todos são nossos filhos. Graça Machel, que falava neste encontro denominado Conferência Nacional do Movimento Mulheres e Paz, pediu às mulheres para criarem um movimento com o objetivo de catalisar os esforços na busca da paz efetiva para o país. O mais importante é que fique claro para todas nós de que nós estamos aqui para sustentar e contribuir para a consolidação de uma paz baseada na sociedade, de uma paz que contribua para a reconciliação nacional, de uma paz que contribua para a coesão social. E para isso, não há melhor do que as mulheres serem capazes disso. Este encontro, que decorre desde esta terça-feira na Beira e que deverá terminar amanhã, conta com a participação de mulheres de vários pontos do país e de diferentes agremiações femininas. O Partido Frelimo já tem um novo primeiro secretário na cidade da Beira. Trata-se de José Coelha, que foi eleito no último fim de semana com 29 votos a favor dos 49 membros envolvidos no processo de votação. Os outros votos ficaram divididos entre os dois outros concorrentes. José Coelha António é o novo primeiro secretário do Partido Frelimo na cidade da Beira. Coelha foi eleito no decurso da terceira sessão extraordinária do Comitê Distrital da Beira deste partido. O novo número um da Frelimo no Chivep venceu o processo eleitoral com 29 votos contra 15 de Albertino Eduardo e 5 votos de João Sadiq, outros concorrentes. Na sua primeira intervenção, na qualidade de primeiro secretário, pediu união em seus membros. Temos que garantir que a firma ganha as eleições de 10 de outubro de 2018 aqui na cidade da Beira. Então precisa, naturalmente, do esforço comum. e o vimos juntar a esse esforço que existe, aos colegas. Então vamos trabalhar no sentido de a gente conseguir resgatar a cidade da Beira. Esse é um dos objetivos fundamentais. E depois vamos angariar mais membros, vamos trabalhar na base, vamos mobilizar a nossa população, os nossos membros, para aumentar a produção, a produtividade, de modo que combatemos a pobreza no nosso distrito da Beira. José Coelha substitui Lino Massinguim, que foi instituído há cerca de um mês. Coelha já foi administrador nos distritos de Caia e Beira e também chefe do gabinete do governador de Sofala. A Assembleia Municipal de Climane vai deliberar amanhã, quarta-feira, a perda de mandato do Edil Manuel de Araújo. Para o efeito, aquele órgão deliberativo convocou uma sessão extraordinária. Domingos de Albuquerque diz que de Araújo está numa situação de conflito e, por isso, a lei abre espaço para tal deliberação. Domingos de Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal de Climane, confirmou esta informação e diz que a decisão é irreversível. De Albuquerque diz que Manuel de Araújo já recebeu o convite que o permite participar da sessão extraordinária desta quarta-feira. O Edil Manuel de Araújo mesmo com insistência escusou de abordar o assunto. Um assunto incontornável, presidente. Estamos a falar de perca de mandato que a Assembleia pretende deliberar amanhã. Não tem nada a dizer. O presidente da Assembleia está cá querendo perguntar-nos. Hoje, nós estamos aqui na praça para celebrar os 76 anos da nossa querida e amada cidade de Climane. Na manhã desta quarta-feira, alusivo ao Dia da Cidade, num dia em que Climane comemora 76 anos de elevação à categoria de cidade, o Edil depositou coroa de flores na Praça dos Heróis. E duas cerimônias distintas marcaram a cerimônia do 76º aniversário de elevação de categoria da cidade de Climane. Nas celebrações do Dia da Cidade de Climane, foi possível notar vários membros da RINAMO com destaque para deputados da Assembleia da República a ocuparem lugares no pódio. Grupo de jovens da Felimo a cantarem enquanto decorriam discursos. Do outro lado, via-se membros do MDM a marcharem também em comemoração do Dia da Cidade. Foi, na verdade, duas cerimônias distintas. Tínhamos prometido tirar Climane do anonimato, colocando-a no mapa e na rota internacional. Tiramos Climane do buraco ou não tiramos? Tchua boiânim buru tchamau ou culeu ati ou ati belau ou é não do caribu tiramos? Climane é uma terra de gente nobre. É ou não é? É ou não é? Somos todos chamados para contribuirmos para o crescimento e a melhoria das condições desta nossa bela cidade de Climane porque só juntos e unidos podemos fazer mais e melhor. A iluminação pública ao nível dos bairros não existe. Então, é um problema de desenvolvimento que está de forma antagônica em relação, portanto, ao crescimento que a nossa cidade está a verificar e o que devia ser. As pessoas hoje usufruem de melhores serviços como o abastecimento de água, melhor energia de qualidade e o melhoramento de um saneamento que vai ajudando a consolidação daquilo que é o bem-estar das populações. Climane é minha terra. Eu amo o Climane. Climane sempre a crescer. Ele cresce, cresce, sempre a crescer conosco. Nós estamos a crescer com o Climane. Enquanto decorria o comício popular ao nível da cidade de Climane, alusivo ao Dia da Cidade, a Polícia da República de Moçambique encontrava-se aqui a rodar um pouco pelas artérias por forma a controlar os ânimos das pessoas. Aliás, não é para menos, basta ver, portanto, membros da Renamo, membros da Fralimo e também do MDM que, embora de forma independente, festejaram a data. Imagens de Varsão de Paulo, Jorge Marcos, esta vem a partir de Climane. Dirigentes em Nampula esperam que o sacrifício feito pelos muçulmanos por ocasião do Id al-Ada conceda a paz e união dos moçambicanos. Milhares de crentes estiveram presentes esta terça-feira no Estádio 25 de Setembro na celebração da chamada Festa do Sacrifício. Milhares de crentes da religião muçulmana estiveram presentes esta terça-feira na cerimónia do Idul-Dá à chamada Festa do Sacrifício. O presidente do município de Nampula, que participa pela primeira vez na qualidade de Edil, usou a ocasião para convidar os munícipes a se unirem e a contribuir com os seus conselhos no progresso da autarquia. Peço a todos os representantes, todas as associações que aproximem ao município para dar conselhos como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos desenvolver este município. O governo do município da cidade de Nampula não tem nada a ver com corres partitários, não tem nada a ver com as raças. Todos nós temos que estar unidos, não tem também a ver com as religiões. A celebração deste ano contou igualmente com a presença do governador da província de Nampula, Vitor Borges. Na sua intervenção, disse esperar que o sacrifício feito por ocasião do ídolo dá conceda perdão aos crentes para que os residentes da província de Nampula em particular e Moçambique no geral possam viver em paz, harmonia e tranquilidade. O que nós queremos é que os nossos pecados sejam perdoados, a remissão dos pecados, para que, com a necessária pureza, possamos, então, pedir a Alá e a Deus aquilo que a humanidade, no geral, a população de Nampula, as comunidades de Nampula precisam para o seu progresso, bem-estar, tranquilidade e paz. Refira-se que Nampula é uma das províncias com o maior número de crentes da comunidade muçulmana. E os muçulmanos são desafiados a terem uma postura e perfil guiados pelos valores desta religião. A comunidade muçulmana voltou mais uma vez a condenar aqueles que supostamente usam a religião para fins ilícitos e criminosos, usando o nome do Islam. O jão vendido estádio 25 de setembro na cidade de Nampula mostrou mais uma vez ser pequeno para acolher este tipo de cerimónias com milhares de crentes a não encontrarem espaço dentro do antigo recinto desportivo. A celebração do Idudá teve vários momentos na palestra proferida por ocasião os muçulmanos manifestaram-se preocupados com a progressiva perda de valores por parte de alguns crentes. Estás na adoração quando controlas a tua língua e não insultas aos outros. Estás na adoração quando és honesto no teu comércio e nas tuas transações. Estás na adoração quando não aceitas ser corrupto e não alimentas os teus filhos com dinheiro proveniente do suborno. A sociedade está a desintegrar hoje é normal encontrar o pai não fala com o seu filho encontrar o irmão não fala com o seu irmão isto tudo só por causa de assuntos mudados. A instabilidade em campo delegado não passou despercebida uma situação que de acordo com o palestrante está a ser sustentada por indivíduos que usam o nome desta religião para protagonizar atos contrários ao islam sendo assim apontam-se algumas sugestões de como se estancar o fenómeno. por causa da mentalidade deturpada de algumas pessoas que se intitulam de ser muçulmanas e do islam não tem nada que usam o bom nome do islam para manchar o bom nome desta comunidade quando aparece alguém diz leva o seu filho para a escola esta pessoa não é muçulmana fizeram muito originantes com este tipo de ideologia e ideologia combate-se com ideologia ensinando o que é o islam e qual é o islam que nós temos que seguir tem que ser aquele islam que vem de Allah e do Nabi sallallahu alayhi o id udah ou festa do sacrifício sucede a realização da peregrinação américa é celebrado pelos muçulmãos de todo o planeta a memória da disposição do profeta Ibrahim em sacrifício do seu filho Ismael mais uma pausa no jornal da noite mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas começamos mesmo pela zona sul onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19 para Cheixá espera-se 27 graus de máxima 18 de mínima para Inhamban 28 graus de máxima 20 de mínima para a zona centro do país Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19 Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 13 para Tete espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 16 e para Kiliman espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20 seguimos com a zona norte do país concretamente em Nampula espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17 para Pemba 28 graus de máxima de 19 de mínima Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 12 aguardo por si logo após o intervalo até já Seguimos com as notícias internacionais O Tribunal Constitucional do Mali rejeitou ontem as reclamações da oposição dando como válida a vitória eleitoral do presidente maliano Ibrahim Keita Não há mais dúvidas sobre a vitória eleitoral do presidente do Mali Ibrahim Keita O Tribunal Constitucional daquele país chumbou as queixas da oposição e validou esta segunda-feira os resultados da segunda volta eleitoral que deram 67% dos votos a Keita apesar da fraca fluência dos eleitores tendo rondado nos 37% A tomada de posse está marcada para o próximo mês Keita tem pela frente o desafio de estabelecer a segurança num país ameaçado por contínuos ataques dos jihadistas ligados à Al-Qaeda e pelos conflitos étnicos Maior parte dos eleitores não foi votar temendo inesperados ataques terroristas O candidato da oposição Sumaila Sissi havia dito que eleições foram fraudulentas e que ele tinha ganho com 51% dos votos Fazem seis dias que 177 migrantes estão no porto de Sicília à espera de serem acolhidos por um país europeu A Itália diz que só pode desembarcar os migrantes se a União Europeia aceitar distribuí-los por 27 países da Europa Ainda não há solução à vista para os 177 migrantes provenientes principalmente da Eritreia Síria Egipto e Bangladesh que há seis dias estão à espera de serem desembarcados do navio italiano O navio de Ciote com os migrantes que incluem crianças e mulheres foi permitido atracar no porto de Sicília mas não para desembarcar os migrantes O ministro italiano do interior Matteo Salvini diz que só aceita a entrada dos migrantes na Itália se a União Europeia garantir que estes serão distribuídos pelos 27 países da Europa Mas a Comissão Europeia nega qualquer responsabilidade sobre este caso e diz que embora já tenha entrado em contato com alguns países esta situação continua a ser um problema a ser resolvido pelas nações As ONGs de resgate condenam a indiferença dos países europeus e pedem uma rápida resolução pois maior parte de migrantes sofreu maus tratos na Líbia e precisa urgentemente da assistência médica Caso Lula da Silva não concorra nas eleições presidenciais do Brasil o candidato da extrema direita Jair Bolsonaro tem chance de conquistar o poder O inquérito feito pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística atribuiu 20% das intenções de voto ao candidato da extrema direita São cada vez menores as chances de Lula da Silva concorrer às eleições presidenciais deste outubro no Brasil mas maior parte do povo brasileiro ainda o tem como candidato favorito De acordo com sondagem de votos feita pela Ibope Inteligência Lula da Silva que se encontra continua a ocupar o primeiro lugar com 37% das intenções de voto Já Jair Bolsonaro candidato presidencial da extrema direita ocupa o segundo lugar com 20% das intenções de voto tornando-se o mais provável vencedor das eleições presidenciais caso Lula seja afastado da corrida Fernando Haddad possível substituto de Lula da Silva conseguiu apenas 4% das intenções de voto Bolsonaro promete retirar Brasil do Conselho da ONU caso vença eleições acusando esta organização de defender políticos corruptos referindo-se a Lula da Silva O inquérito foi feito entre os dias 17 e 19 de agosto a 2 mil eleitores brasileiros A margem de erro é de 2% Ferroviário de Maputo vence o seu homônimo de Baira por 81,76 e esta está em vantagem na final do Campeonato Nacional de Basketball Senhores Masculinos que se disputa a maior de 5 É o fim do Jornal da Noite de hoje grata pela atenção dispensada conto consigo amanhã à mesma hora pode acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias no canal STV Notícias no Noite Informativa do Jornal da Noite para o Jornal da Noite do Jornal da Noite do Jornal da Noite do Jornal da Noite do Jornal da Noite Obrigado.